Fala galera do meu canal YouTube, estilo Uso Batera falando aqui Esse é mais um vídeo no canal, a gente vai passar o som aqui em Belém Vamos passar o som completo, sem cortes, tá na passagem de som Chegando, botando a câmera e vocês conferindo como é que funciona a passagem de som, beleza? Vou tentar fazer o máximo de sem cortes aí, quando for passar o som Mas antes, se inscreve no canal, você que não é inscrito Clique no botãozinho vermelho aqui, ative o seu sino de notificações E é isso, vamos pro vídeo Tô aqui esperando o resto da galera chegar A gente marcou pra 4 horas a passagem de som Já cheguei aqui, já tô aqui aguardando demais pra gente poder passar o som Parece que hoje é aniversário, negócio assim, particular a passagem de som Hoje é um evento particular, beleza? Então vamos embora É isso aí galera, a van chegou Tá aí a seleção aí, a seleção, a selecione Olha o Alisson, olha o aquecimento aí o Beza Só jogar do cara menino Ela nem diga que a gente tá aprendendo isso aí É pra que pra que nela Acho que é só nós, né? Não sei se falta mais gente Chegamos galera, descemos da van ali Chegamos no local do evento Como eu falei, é particular Aniversário, parece que é surpresa A gente vai começar a fazer a massagem, a surpresa e tal Acompanhem aí Vai estar Olha o GD aí mano Fala meu Browner Como é que tá? Eu vou fazer na morada Calma Dimas Calma Dimas Vai checar que tem som É bonito aqui viu Ali é o Thales passando Ali é o técnico do DPA né Tá passando o som aqui Olha o Pé aí Pra cada lado Tá passando o Taha Tá passando o Taha Tá passando o Taha Ei Leandro Leandro Fala Vai aí Vai ficar direto aí mesmo É Tem que ver depois Tá passando o Taha Regói na vida Vai ter um subredejo Que não é E É lá Peraí 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 Pua O subredejo aqui Adriano Bota ele ali Bora testar Bota o cabo aí Bota o cabo aí Bota o cabo Joga ele pré-cabo Amigo Toma aí Olha Qual é o salt É esse aí É É É É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegou Chegou Morriu Tá topado Ó E aí E aí Puta Puta o canal sete Dá o cabo direto E aí, o cabo vem! Ei, Gil! O cabo vem! Cabo lá, aí, outro round! Ei! E aí, Xilin! E aí, Xilin! E aí, Talo! Não? A piora! Não? Obrigado. 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 Chegou. Obrigado. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal